Olha, por falar, a Marisa trouxe, né, Su, nessa notícia da Virgínia, que ela está, inclusive, cotada para apresentar um programa no SBT, mas, pelo visto, ela não é a única que está sendo aí bem vista para assumir um programa no SBT. Tem um outro famoso também que pode assumir um programa, é isso, Su? É isso mesmo, viu, Val? Temos aí outro famoso que pode assumir aí um programa no SBT. E a Virgínia já está cotada aí para fazer em abril, né, o programa dela deve bater aí junto com o Altas Horas, né, que é o Sérgio. E o outro famoso cotado seria o Sérgio Reis, o Sérgio Reis, que já está cotado também para fazer esse programa junto na Graje aí. Vejo, né, um cantor que também é ator. Já foi ator também, né, ele que, inclusive, é um cara aí que já tem muitos anos de carreira e não só como cantor, mas também aí se aventurou na teledarmaturgia e teve um sucesso danado. Eu lembro muito bem da atuação dele em Pantanal, né, onde ele fez ali a primeira versão. E é um grande ídolo já no sertanejo, um dos primeiros realmente a desbravar esse mundo e que agora teria, então, justamente essa previsão para ganhar também um programa no SBT. O SBT que tem apostado em novos nomes, novos nomes, assim, de que não é tão comum ver apresentando, comandando um programa. Ele que tem a cara do sertanejo raiz, né, aquele modão de muito tempo atrás, já não faz mais shows como antigamente, mas tem uma longa história, tem uma história muito bonita no meio do sertanejo, é um dos pioneiros ali. E o fato é que realmente o SBT vem dando uma mudada na sua grade de programação em 2024, tá, gente? Prova disso é justamente primeiro essa mudança da Virgínia e agora o nome do Sérgio Reis está em alta também por conta disso, né? Por conta, pelo fato dele poder também ter um programa no SBT. E essa revelação, né, do canal aí do Silvio Santos, né, é realmente uma aposta da emissora. É o nome do Sérgio Reis, uma grande aposta. É a chegada aí do consagrado cantor, né, do modão, do sertanejo, que inclusive já está com negociação, já está em negociações avançadas aí com a emissora, né, para comandar o novo programa da casa. E olha, esse veterano, já que tinha muitos anos de carreira, o Sérgio Reis, já pode sim estar de malas prontas aí para apresentar a sua nova atração em breve. Alguém arrisca um palpite sobre o programa que ele vai apresentar? Eu acredito que seja sobre sertanejo, música. É, eu acho que vai ser sobre música também. Pois é isso mesmo, viu? Porque o sertanejo, ele está negociando aí com a emissora para comandar esse programa da casa que tem a ver, que vai ter muita música e, é claro, vai ter também muita culinária, viu, gente? E a ideia é que o novo programa poderá ser apresentado pelo cantor e compositor, seja estreado logo em breve. E vale ressaltar que o canal está passando aí por uma reformulação nos programas e também nos seus apresentadores, tá? Lembrando que o Sérgio Reis já mostrou que pode migrar em diferentes áreas da arte, além da música. O cantor sertanejo já mostrou que, além de cantar, também sabe atuar, já que ele se aventurou no mundo da teledramaturgia, né? Quem aí não lembra, inclusive, quando ele interpretou o peão Tibério na primeira versão da novela Pantanal, em 1990? Já tem um tempinho, mas a gente lembra do Sérgio Reis diante das telinhas na teledramaturgia, né? E os recortes das cenas não negam de forma alguma que o sertanejo tem, sim, talento de sobra para estar em frente às câmeras. Ele domina muito bem as câmeras, né? E, apesar dessa informação, a mesma revelou que a assessoria de imprensa do SBT ainda não confirmou a notícia. Então, essa é ainda uma notícia de bastidor desse programa do veterano Sérgio Reis, que já está no auge dos seus 83 anos, onde ele deve apresentar um programa de música misturado com culinária. Eu gostei, viu? Acho que tem bem o perfil do Sérgio, né? Tem o perfil do Sérgio. Eu acho que ele fala muito bem. Eu lembro muito bem dele na teledramaturgia, né? Fazendo novelas. Então, assim, ele se dá muito bem com as câmeras. Ele tem um jeitão muito natural. E eu acho que é bem isso. Eu estou gostando dessa aposta do SBT de estar apostando em pessoas inusitadas, que a gente, às vezes, pensa, olha, daria certo, mas ainda não tiveram a oportunidade. Sim, é verdade. A emissora tem apostado nesse perfil em mudar um pouco, pegar de outras plataformas, pessoas que têm ali uma história já. Por exemplo, a própria Virgínia, que já é muito grande nas redes sociais. Agora, o Sérgio Reis, que já é um monstro realmente na música, no sertanejo. Anos e anos de carreira como artista, músico, cantor. E agora, ter essa aposta nele enquanto apresentador, eu acho que tem muito a agregar a sua experiência, o seu conhecimento, o seu repertório, que é muito vasto, no sentido de realmente abrangência, de conhecer sobre diversas culturas. Eu acho que só tem a agregar, sim. E eu acho que é uma combinação mais do que já certa, né? Que é comida e música, boa. Sim, verdade. Então, olha só aí. É uma mistura, um tempero certo. A diferença da emissora, né, apostando aí nesses novos nomes, é justamente para dar uma repaginada, para dar uma cara nova, agora que as filhas do Silvio Santos assumem o controle da direção do SBT. Então, eles querem trazer novos números e dar uma alavancada aí na audiência. Legal, muito legal. Vamos esperar para ver, né, Marisa? Exato, viu, gente? Olha, eu só vou falar aqui abertamente para vocês. Só a prova viva de que tem muita gente aí no mercado que só precisa de uma oportunidade. O SBT está dando essa renovada na grade, né, já trazendo a Virginia Fonseca, que inclusive inicialmente, né, ela foi muito criticada, ai, por ser influência e estar aí apresentando um programa de TV. Mas eu acredito que a televisão precisa dessa naturalidade, que não é só apresentada pela Virginia, mas também é apresentada por esse incrível, e eu acho que ele vai assumir o programa já com tudo, viu, gente? A gente está falando aqui de um cara que já é, de fato, aí acostumado com as câmeras, que tem esse jeitão natural e que, para mim, gente, faz toda a diferença, justamente essa naturalidade que eles vão entregar. Eu tenho certeza que esses programas vão ser um...